No tag de volta galera, atualizações da noite, vamos manter vocês atualizados agora final do dia 1º de agosto, agora dia 2 será o último dia da janela e eu vou atualizar como estão os reforços do Grêmio aí, quem vem, quem não vem, quem pode vir ainda, mas antes quero falar pra vocês, cara, tu gosta de assistir futebol? É na UNITV então. E UNITV, esses caras aqui irmão, tem o melhor aplicativo pra tu assistir futebol ao vivo, filme, série e muito mais, com mais de 500 canais em Ultra HD 4K, lá é qualidade pura, tu acessa no computador, na TV, no celular, no tablet, tudo simultâneo e tu paga um precinho bem baixo e tu tem um período de teste acessando o link que está no comentário fixado, vai lá e baixa, É confiável, eu utilizo, consigo assistir de tudo, então vai lá irmão, te cadastra, faz aí a tua assinatura e lembrando que se tu indicar amigos lá dentro do aplicativo, tu ganha dias grátis também, tu ganha mais dias né, como plano VIP. Então vai lá irmão, não te arrepende, porque a UNITV é braba demais, primeiro link no comentário fixado, beleza? Vamos lá, giro rápido, vídeo muito, muito, muito rápido aqui, sem edição, pra te atualizar aí sobre os jogadores. João Pedro, chega amanhã, novo reforço do Grêmio, um reforço que está na casa aí de mais ou menos 800 mil a 1 milhão de reais por mês, é um reforço consideravelmente aí alto né, caro, é um dos grandes reforços dessa janela, o maior salário, se eu não me engano tá, se eu não me engano, deve chegar amanhã então, no dia 2, assina aí tudo certo, é o grande reforço aí pra ser reserva do Soares ou até mesmo jogar junto. Rodrigo Eli, jogador que foi cria da base do Grêmio, rescindiu seu contrato lá com a Almeria, pra conseguir vir para o Grêmio, ele tinha contrato até 2024, até junho de 2024, rescindiu pra jogar no Tricolor, está muito feliz aí, chega amanhã também. Mateo Coronel, do Atlético Tucumã né, é do Argentino Júnior, emprestado pro Tucumã, mas o Tucumã não quer liberar o jogador, tentaram negociar, tava hoje ainda rolando a negociação entre Grêmio e Mateo Coronel, o que podia acontecer era um bem bolado ali entre o Grêmio e o Atlético, porque o Atlético Tucumã tinha os direitos econômicos do jogador no final do seu contrato, ou seja, vai comprar, vai comprar o jogador no final do seu contrato, porque ele tem a cláusula de compra né, de prioridade pra compra, de opção de compra, e é um jogador que o Atlético Tucumã deseja, porém tentou negociar ali com o Grêmio, uma forma de empréstimo, algo do tipo, de daqui a pouco o Tucumã, o Grêmio pagar o valor da compra pro Tucumã adiantado e o Tucumã emprestar pro Grêmio, cara, o Grêmio não quis, o Grêmio não quis dessa forma, o Grêmio queria contratar o jogador, o Tucumã não quis pelo valor que o Grêmio ofereceu, e tá tudo certo, infelizmente Mateo Coronel não virá para o Tricolor. Brian Reina, outro jogador que tinha até os boatos aí, que estava se despedindo dos jogadores lá, né, dos seus colegas do Alianza Lima, infelizmente também não deu certo, por quê? O Alianza Lima pediu na casa de 2 milhões de dólares para liberar o jogador, o Grêmio falou, não, peraí, ele tinha, o Grêmio estava interessado em pagar menos, 1,4, 1,5, porém por esse valor o Alianza Lima disse que não, não vale a pena para nós, vamos liberar apenas por 2 milhões, aí o Grêmio olhou para o Alianza Lima e fez assim, beleza, fica aí então com ele, e aí foi isso, Brian Reina não deve vir para o Grêmio, o Grêmio desistiu, porque mais dinheiro que isso o Grêmio não ia liberar, o Grêmio está aí, nesse final de janela, muito criterioso para os jogadores que irão, que irá, né, contratar e que vai anunciar por quê? Porque, cara, o Grêmio está com uma folha salarial relativamente alta, né, porque por mais que o Grêmio tenha vendido alguns jogadores, estão vindo outros que não são tão baratos assim, então o Grêmio não pode ficar tendo muitos jogadores caros, seja salário, seja pagando passe, então por esse motivo o Grêmio foi mais criterioso nesse final de janela, pode vir um jogador que nos surpreenda amanhã ser anunciado? Pode! Eu tenho a informação de que vai vir? A minha informação, infelizmente, é que não, tá? O Michael, que era o grande esperado, ou o Michael ou o Matheus Coronel, não deve vir, tá? A informação que eu recebi, depois que eu postei o vídeo lá, que eu trouxe a informação do Farid e tudo mais, é de que ficou muito difícil, o Michael ficou um valor muito caro, o Aurilau realmente não quis liberar, e o Grêmio desistiu completamente, desistiu completamente de Michael, por este momento, é o que eu recebi, mas amanhã, né, dia 20, dia 2, é o último dia da janela, poderemos ter qualquer surpresa de algum outro reforço que chegue, mas a princípio são esses, Iturbi, Luan, Rodrigo Eli, Lucas Bessonci, que chegou hoje, já tirou foto com o pessoal, e o João Pedro, são esses cinco reforços nessa janela aí de julho, então são esses os reforços a princípio, tá, gurizada? Amanhã poderemos ter alguma novidade, alguma surpresa? Pode ser, mas eu não garanto, tá? Eu não garanto, a informação que me chega é que não vai ter, tá? É que era pra ser o Michael ou o Matheus Coronel, a não ser que amanhã o Grêmio anuncie e surpreenda a todos, mas por enquanto é isso sobre os reforços, tá beleza? Deixa o like, comenta no vídeo e vai lá na UniTV, não perde tempo, que lá tu vai assistir todo o conteúdo que tu puder e quiser. Valeu, um abraço, tamo junto, gurizada! Valeu, um abraço, fui!